Música Olá meus caros, aqui é o Corvo Bem-vindos a Cryptail Um pequeno joguinho que eu acabei trombando, digamos assim, com ele ao acaso E a arte e a música deste game me chamam muito a atenção Eu não vi muito, então eu não posso falar muita coisa sobre ele Mas ele me chamou a atenção o suficiente para que fosse desperta em mim Essa necessidade de verificar o game mais de perto E aqui estou eu Uma das poucas coisas que eu li sobre ele Foi o fato dele ser bem curtinho Então eu creio que vale a pena a jornada A princípio a arte dele em 2D Da forma como ela está sendo representada Me lembra muito Um contexto, um cenário Na estética Dos contos dos irmãos Green Eu não sei se A inspiração direta foi realmente essa Como eu falei Eu não li muita coisa a respeito dele Apenas algumas informações preliminares E vi um pouquinho só da gameplay Mas a princípio Eu tenho essa sensação De que a arte é inspirada Nos contos dos irmãos Green O formato da floresta A névoa O tipo de cenário mesmo De ambiente O fato Dos protagonistas Ou do protagonista Ser esse pequeno rapaz aí Esse pequeno jovem Ou criança É algo que também Me chama bastante atenção A luz dourada E o fato dela Apossar-se de corpos Do corpo dessas criaturas Descobre dessas criaturas É no mínimo Curioso Porque normalmente Cores vivas Pulsantes Ou até Digamos que Essa tonalidade Não são muito comuns Em vilões Normalmente opta-se por Cores mais negras Menos vibrantes Interessante Aquele volto Que apareceu lá atrás Na floresta Ops Tem gore então No game Uma morte bem brutal Embora o game Pareça infantil O conteúdo em si Não é Embora cartunesco E todo bonitinho Olha só O formato das criaturas Cranes Esqueletos Parte Dos traços Tem o seu caráter De macabro Particularmente Eu gosto muito Dessa junção Não à toa Eu gosto dos contos Dos irmãos Green Dos originais O que a Disney Fez com eles Já é outro assunto Já é outra questão Mas os originais São bem interessantes O bicho segue Olha que macabro O esqueleto É de alguém Basicamente Da mesma estatura Do protagonista É um esqueleto infantil Então são crianças Sendo empaladas É ou não é Algo que nos remete Fortemente A obra dos irmãos Green Eu vejo que sim Som de vento Muito bom Novamente Aquele Espírito lá atrás Na floresta Esporadicamente Ele aparece Deu ruim de novo Ele parou Eu não salto Corpo no lago E novamente Aquela Aura Reluzade Sai dele Curioso A luz Lembra uma estrela Uma fadinha Do estilo Da Sininho Abscure Side Of the forest Sempre As florestas Realmente Têm um pouco Dessa aura De Vigília Quando nós Adentramos Uma floresta Nós Adentramos Um ecossistema Onde Há uma vastidão Imensa De outras vidas No mesmo contexto Nós sentimos O que é Estar de fato Na cadeia alimentar Não é sempre Que Eu vou Para um bosque Ou Algum lugar assim Selvagem Mas Onde a vegetação É densa Dá sempre aquela sensação De estarmos sendo Vigiados E na verdade Estamos mesmo Porque Na vida selvagem Ou você É comido Ou você Caça Come O tipo De árvore O fato Da floresta Estar Morta Me faz Pensar Em Cenários Europeus Eu vi Que o estúdio É um estúdio Independente O game É um Game Indie Se eu não me engano O nome do estúdio É TheGoth Studios Não sei Se é um estúdio Europeu Hum É basicamente um puzzle game Que você precisa utilizar ferramentas Mas um aspecto Que eu achei curioso Já no princípio dele Foi o fato De ser um puzzle game Mas que demanda Um pouquinho De agilidade Dependendo do cenário Que você Caramba Ele furou a mão Para despejar o sangue No altar Do portão Abrir Realmente Esse jogo Ele tem Simbologias Bem Sugestivas Definitivamente Não é um game Infantil Mas como eu Dizia Isso é uma bruxa Cara Eu estou gostando Muito da arte Desse game Muito mesmo Ela é Bastante Minimalista Simples Cartunesca Mas Ela se sobressai Em pequenos detalhes Nas linhas Nos contornos Percebem? E Também No tom De cor Que é utilizado No cenário Em si Nós temos cores Claras Escuras Mas A tonalidade Delas É sempre Fosca Isso me Transmite Um conceito Mais gótico Da coisa Mas enfim Eu estava falando Sobre puzzle game E O uso de ferramentas No início Me chamou a atenção Que dependendo Do cenário Que você está Você deve fazer as coisas Com uma certa agilidade A maioria dos puzzle games Demandam Raciocínio O que é óbvio Mas Eles dão tempo Para você fazer isso Você pode ficar pensando Por minutos Mil minutos Sobre como Solucionar Uma problemática Um problema que aparece Para você Resolver puzzle Na tensão É algo bastante incomum Não sei se será Uma tendência Constante no game Mas No início Foi demandada Uma certa velocidade Do jogador Para resolver Tudo rápido Sabotou a poção Sabotou a poção Matou a bruxa Pegou a chave Para Sair No armário No armário Tinha dentro De um pote Mais uma Daquelas Luizinhas Que hospedam As carcaças Árvore antiga Tocas na árvore Muito boa Simologia Lá atrás De novo O espírito O que é isso Um ovo Uma batata Que diabos é isso Ah Uma rocha Na verdade Uma chave Apanhadores de sonhos Bonitinho Em tese Os apanhadores de sonhos Limpam O seu sonho Não funcionou Eles permitem Que você tenha Bons sonhos Livre De Conteúdo Traumático Violento Muito interessante A simbologia Do game No caso Eles ofereciam Presságio Presságio Para tocar Flautinha Para fazer o que Bueno Mais uma rocha Esse é o fruto Pô Quero uma Flutinha Dessa Para mim Flautinha 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 Os jogos 2D, a princípio nós podemos julgar que o sentimento desperto é só de nostalgia, mas é perceptível como os estúdios indie trabalham muito bem com a tecnologia, com o modelo 2D. Não apenas nessa geração, mas já na anterior, principalmente no nível de detalhismo que eles colocam no cenário. Aparentemente é um gráfico simples, mas que dificilmente consoles antigos conseguiriam rodar, captar. Tem muito detalhe de cor, de pixel. Quem é essa mejerinha aí? Carrancuda, hein? Dependendo da jogatina, da pessoa, do raciocínio e tal, pelo que eu li, esse jogo deve durar algo em torno de 35 anos. 40 minutos. Se a pessoa sacar logo o que ela precisa fazer. Então é muito pequenininho mesmo, imagino que ele não seja caro não. Vai ser 2, 3 dólares só. Opa. Runas. Ampanhadores de sonhos. Runas. Curtagem. Clima. Estética. Apenas. Aparenta ser um típico game mesmo, com referências europeias, mas do norte. Deu até vontade de ler em Mãos Green de novo. O SFX do game, embora simples e indie, é bom. Bom som de engrenagem. A música é bem sutil, não estoura no cenário. Nos mantém ambientados, mas sem retirar a aura, a vibe do contexto. Não retira de nós a atenção. Gostando do que eu estou vendo. Humilde, mas artisticamente interessante. Tá, a guria foi com os dois capangas, capturar mais um... Uma carcaça dessa aí, mais um monstro desse aí. Tá, mejeirinha. Quem é tu? Pra que isso? Soltou a boletinha, essa é vermelha. Possessou o bicho. Hum... São meras carcaças mesmo. Manequins dessas borboletas estranhas. Depois que elas trocaram de cor, percebi que se tratam de borboletas. E é claro, o símbolo na porta ali também ajudou. Ah, um parente meu lá atrás, um corvinho. Não entendi a boletinha mas humilde. Ah, fazia que possa ser tét commissional certa hora. Não entendi a boleta. Ou... Como assim ele não viu? O cenário está claro, ele está com uma vela na mão, e ainda se não viu de frente? Essa parte aí o design pecou, poderia ter sido um pouquinho mais difícil o puzzle, ficou óbvio que ele teria que atrair o monstrengo para poder acessar o último andar, mas em algum momento ali é o de frente para o moleque, um peixinho fedorento. Ahn. 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 Peppa. Outra chave. Ok. É. Peixe é cego e surdo mesmo. Ok. 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 Keep going, dude. Yeshi was. Go stay. Ok. 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 Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo esse conceito de fechadura na parede. Bacana. Hum, os espíritos então são aliados. Hipoteticamente estão do nosso lado. Interessante. Uma criança como arraiar o vilã é bastante incomum também em contos dessa natureza. Se a menina é realmente uma menina, e é o caso, ela realmente é vilã. Se ela é realmente uma menina, vai ser algo que vai me deixar bastante satisfeito também. A boletinha era podre, não serviu. Hum, essa é boa. Mas e aí, José? O bicho está trancado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O tipo de informação que o game fornece é bastante criptografada, requer um tipo de atenção e contato visual constante dos jogadores. Opa! Não é, queria dizer no caso, não é necessariamente linguagem lógica, mas simbólica mesmo. Tem lógica né, mas tem um simbolismo também necessário. Forte hein, orangotango. Ela tremeu nas brazes. Tá, ele matou a guria, matou a guria. Deu pra ver os ossinhos do pescoço quebrando. Essa ele matou a guria. A guria não é vilã? Ou é? Foi fácil demais. Me lembrou um brinquedo infantil. Muitos brinquedinhos de bebê. Vem com essas rodinhas. Que permitem né, a criança mexer e também faz aquele... Barulhinho. Se ela sacudirem. Caramba. Tem borboleta pra uma coelha inteira aí. Bizarro. Bizarro. Verdadeiro campo de concentração pra crianças. É muito irmãos gruinhos esse aqui. E aí bro? Ok. Terminou. Corto. Eu não esperava realmente pra uma coisa... Incrível, mas um pouquinho mais elaborada talvez. Com um pouquinho mais de história. Voltou. Mas ok. Abraço pessoal. Tchau.